Olá, YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Então, como vocês podem perceber, eu estou na cozinha. O que quer dizer que vou ou fazer um try-on ou cozinhar. E no caso, o que é que eu decidi fazer hoje? Juntar mais ou menos as duas coisas. Eu hoje tenho para vocês aqui uns produtinhos. Outra vez do Lidl. Lidl, patrocina-me, por favor. Faço muita publicidade a ti, ok? Continuando o vídeo. Temos aqui vários produtos da Ásia. Mais precisamente, penso que seja da China. E eu vou cozinhá-los todos, como dizem, na embalagem. E vou experimentar com a minha mãe e com o meu irmão. Este vídeo é um bocado diferente do costume. Porque não são só coisas que já estão feitas e são que estão no microondas. Porque eu tenho mesmo de cozinhar algumas destas coisas. E, entretanto, agora eu vou começar. Então, mostrar os artigos que eu vou cozinhar hoje. Então, para o primeiro, temos nada mais nada menos que um saquinho de salgados, que diz que é arroz picante e mix. Ok? Portanto, isto há de ser a entrada. Entretanto, temos aqui o primeiro acompanhamento, que é arroz ao chão, que no caso aqui chama-se riso à catalunense. Que eu vou seguir exatamente as instruções que dizem aqui atrás na embalagem. Agora, temos o famoso nuggets chineses que já tínhamos experimentado no vídeo interior, que está aqui. Exatamente, neste vídeo, gente, já tinha experimentado, mas eu precisava realmente de alguma coisa que juntasse aos acompanhamentos, tipo de carne ou de peixe. E isto foi a única coisa que encontrámos. Entretanto, comprei também este molho, que penso que seja o mesmo molho que vem dentro desta embalagem, que é um molho picante e doce ao mesmo tempo. E temos aqui os famosos noodles, ok? Mas não têm nada, não trazem nada e, portanto, vou ter eu de os cozinhar e saltear, então, com este mix de legumes. Entretanto, tenho aqui também este meu preferido arroz de... massa de arroz, ok? Que nunca cozinhei antes. Também vou misturar aqui com este saquinho de legumes e vou saltear. Entretanto, sem mais demoras, vou começar a cozinhar todos estes produtos, ok? Porque está aqui cá tarde e nós precisamos almoçar, pessoal. Portanto, sem mais demoras, vamos começar. Pessoal, agora já comou o avental e com o cabelo preso, começar a cozinhar. O que é que eu já fiz? Como isto demora mais tempo a cozinhar, eu tenho que meter, lá está, 10 minutos, virar e depois outros 10 minutos. Vou já meter, então, na minha airfryer. Antigamente eu metia no forno, mas não até nem, porque agora temos airfryer. Então, agora vou botar isto na airfryer e começar a cozinhar o arroz, que é aquilo que demora mais tempo. Pelo arroz ao chão, eu já tenho aqui 500 mililitros. Diz que agora é só meter isto lá para dentro. Sim, o arroz ao chão, em Portugal, costuma levar fiambro, portanto, eu depois vou adicionar fiambro nisto. E, portanto, aqui para os noodles, tanto como para os noodles, tanto como para massa de arroz, tem-se de adicionar aqui um litro de água a ferver. E quando este um litro de água estiver a ferver, podemos adicionar, então, 100 gramas de noodles ou de massa de arroz, ok? E deixar cozinhar por 4 a 5 minutos e retirar. Tipo, não sei se é para escorrer a água, não diz, mas a gente vai ver. E, entretanto, vou continuando aqui a cozinhar e já vos vou mostrando. O arroz, entretanto, eu vou adicionar um bocado de fiambro. A massa, no final de eu ter esperado que ela frevesse, ia adicionar, então, o conteúdo da embalagem, mas somente 100 gramas, porque ela atrasse mais, mas tem de pesar com a balança. Depois disso, vou escorrer a água e vou, então, meter na frigideira, ou o hook, e, então, meter as verduras. Enquanto isso, como já tinha mostrado anteriormente, os nossos nuggets chineses estão na air fryer, portanto, daqui também a 10 minutos temos de os virar. Entretanto, que a água já está evaporada no arroz, eu adicionei, então, aqui o fiambro em cubos, que já se encontra à venda também no Lidl. E vou dar aqui uma mexida. A única coisa que tu achas estranha é que ovo não há aqui dentro. Entretanto, se calhar faço aqui um bocado, aparece um ovozinho aqui dentro. Entretanto, o arroz já está feito e vou, então, aqui retirar também os noodles da água. Isto porquê? Porque eu vou aproveitar a mesma água, porque esta água já está bolente, já tem um litro, ou se calhar não, se calhar tenho de adicionar mais um bocadinho. E vou meter a outra massa aqui dentro, porque assim, escuro se está a sujar a panela, vocês não acham, pessoal? Quem acha e quem concorda, deixa aí embaixo o like. Esta, então, é a famosa massa de arroz, que eu acho que ainda vai ser mais clara do que esta aqui, que é tipo noodles, que não sei se também não é massa de arroz. Enquanto esta agora fica aqui a cozinhar, durante 5 a 4 minutos, eu vou, então, começar a saltear aqui a nossa primeira massinha que já aqui está, reservada à espera. Se inscreva no canal. Entretanto, a outra massa já está feita, que é a massa de arroz. Eu acho que rendeu muito menos em comparação com a outra, se vocês virem. E agora, vou fazer o preparado, então, desta segunda massa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, este é o resultado final. Esta é a massa de noodles, com aquela latinha de verduras. Esta é a massa de arroz, com aquele saquinho de molho e verduras. Este é o arroz ao chão, da qual eu adicionei ovos e fiambre, aos cubinhos. E esta era a famosa caixinha de nuggets que a gente já tinha experimentado, mas ficaram um bocado queimados no fryer. Ai, ai. Entretanto, este molho é o que vem com este e a gente vai experimentar se este molho é igual àquele. E aqui, esta entradazinha, portanto, o almoço está aqui. Parece praticamente um restaurante chinês de self-service. E, entretanto, eu já meti a mesa. Está aqui tudo bonitinho, com Coca-Cola e tudo, porque, pessoal, nós estamos a fazer dieta e não é todos os dias que podemos beber Coca-Cola. E pronto, e agora vou chamar o pessoal para vir a experimentar esta comida, que parece quase um restaurante chinês. Entretanto, vou começar a servi-los, porque isto realmente é um restaurante de self-service, mas assim é mais rápido. Então, esta aqui é uma massa noodles com verduras de lata. Mãe. Deixa eu ver. Hum, hum. E aí, eu não vou comer. Ai. Não é bom. Sobrando-se. Então, lá, segunda. Esta eu acho que não a cozinha muito bem, porque ficou empapada. Ainda por cima é a minha preferida, que é a massa de arroz. Não, não os dei. Não os dei. Com verduras. Hum. E aqui é fome. Esta massa está um bocado insonsa. Aliás, as massas estão um bocado insonsas. Tipo, lá na receita eu não disse para meter sal, mas eu mesmo assim meti sal, porque não percebi. Pronto, e agora vamos ir ao arroz de chau chau. Esta é um bocadinho melhor. Esta está melhor. Esta vem tipo com verdura, com molho. Um bocadinho. Não sei, eu dizia que era um sauce and sweet. E eu fiquei na merda. Este é arroz de? Arroz de chau. Arroz de chau. Está bom? Hum-hum. Yey! Alme-nos qualquer coisa. Este vinha naqueles sacos praticamente de comida que tu só juntas água, mas eu adicionei fiambre e ovo. Claro. Claro. Agora, isto aqui são tipo salgadinhos de arroz e picante. Estas brindas não, eu acho que já estou vendo. Ah, as verduras, o que sabe com as amarelas? As brindinhas. Olha, é suposto. Não interessa, mas eu já não devia fazer. Pensava que as amarelas eram horríveis. Pronto, e entretanto, agora... Isto é igual comigo. Este é o primeiro tinta. E eu vou-vos dar a experimentar este novo molho. Olha, isto não está fora do prazo. Não, não. Há-lo a ver sempre os pratos de tudo. Mas as verdes são horríveis. Tem um picante de bela mau. A amarela é bozinha. Até para isto é tão mau. O que? Pronto, vá. Agora passando à frente, porque senão o vídeo vai ficar com duas mil horas. Eu chamei-os aqui só para experimentar e estarem calados. Vocês no restaurante não estão a falar tanto tempo. Pronto, agora é para experimentar se este molho é igual a este. A textura é diferente. E pode experimentar com estes pedacinhos de frango que a gente já conhece e que a gente adora. Estes pedacinhos de frango são bons, porque eu sei que são bons. Mas espero que também seja bom para o restaurante. Qual é que tu experimentaste? Não. Este? Não. É aqui, o outro ou o outro? A ver se é igual. Este é agregoso e pequeno. São parecidos, mas este é mais doce. Este é mais doce do que este. Porque este diz que é salsa doce com tempero no chino picante. Portanto, deve ser picante também. Então vá, avaliações? Este é melhor do que aquilo. Avaliações? É assim, as bolas verdes, para não dar zero, dou um. As bolas verdes é zero. A primeira massa? A primeira massa, acho que vou mesmo dar zero. Eu dou dois. É horrível. Epá, come-se, mas não é nada bom. É assim, porque... Sim, obrigada pela avaliação. E vocês estão a mandar avaliação a mim, mas pronto. Não, foi que eu ainda fiz. Não, mas a massa é mesmo má. Ela está perfeita. A segunda massa, é horrível. A segunda massa dou para aí um quarto. Sim, só de dois para quatro, mas sim, é mal. Mas não... É mal também. É mal. Ok, arroxar o chá? Arroxar o chá é muito bom. Arroxar o chá dá oito. Também do... Posso dar oito também. E entretanto este molho? O molho posso dar nove, porque o molho é bom. E o frango? O frango do dez. E tu, Ilhan? Eu mesmo e isto do zero. Ok, pessoal. Portanto, agora eu vou almoçar, porque obviamente que eu não tive uma hora na cozinha, a cozinhar para estes dois e não ia comer nada, porque obviamente que eu também vou querer comer. E pronto, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Massas, não comprem. O roxo ao chá o comprem, é bom. E este frango também. O picante também não é mauzito. E pronto, é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like. Comentem aqui em baixo o que é que vocês gostariam que eu trouxesse para o canal. Subscrevam o canal, ativem o sininho de notificações e vemos no próximo vídeo. Adeus! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho